Durante todo o sábado, dia 13 de janeiro, na quadra da Escola Arco-Íris, aconteceu a primeira edição Colóquio do Pensamento Espírita, trazendo como tema a arte, cultura, espiritismo. O Colóquio do Pensamento Espírita é uma oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre diversos assuntos da doutrina espírita, fazer uma análise breve, porém com conteúdos aprofundados do que traz a doutrina espírita. É como se nós iniciantes ou os iniciantes da doutrina pudessem ter acesso a primeira vez a esses conteúdos aqui trazidos. Nós trabalhamos quatro eixos gerais, mediunidade, infância, juventude, educação e sociedade. Em cada um desses eixos, nós falamos quatro sub-itens. E foram abordados temas como aborto, fascinação, animismo, religiosidade, diversidade, então várias temáticas trazidas para serem respondidas à luz da doutrina espírita, que o Espiritismo diz sobre esses temas. Através de mesas redondas, durante todo o Colóquio, abordou temas relevantes e pertinentes para aumentar o conhecimento espiritual. A importância é essa, desse Colóquio, onde se discutiu abertamente temas relevantes da nossa doutrina e também do pensamento cristão. A nossa mensagem é que continuemos trabalhando a fraternidade, a paz social, porque nesses últimos tempos a sociedade está muito dispersa. As pessoas com desamor, cultuando sentimentos raivosos, intolerância religiosa, e isso não é o que Jesus quer de nós. Ele quer que nós sejamos irmãos, fraternos, amai a Deus como a gente ama também o próximo. Então essa é a nossa mensagem de comunhão espírita e de comunhão fraternal de todas as religiões. O evento contou com a apresentação artística de Elisabeth Lacerda, que evangeliza através da música. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é isso, é de cantar. Então para mim é tranquilo. E eu percebo que as pessoas recebem também muito bem. Recebem com muita tranquilidade. Eu acho que a soma disso tudo traz uma alegria muito grande para mim, que está nessa condição de levar algo que possa ser um agente de esperança para alguém. Me sinto bem. Todo mundo soa, dois dias, dois dias, dois filhos, outro vai morrer. Caralho.